Fala empreendedor, beleza? Diogo Mitsuda. Nesse vídeo, mais um quadro DM Responde, eu vou falar das duas principais fontes que eu mais utilizo para levar tráfego para os meus negócios. Essas duas são o YouTube e o Instagram. São duas ferramentas, duas plataformas que são muito utilizadas atualmente, estão muito em moda. O YouTube cada dia mais cresce e o Instagram vem com tudo após o Facebook. O Facebook saiu um pouco mais de moda e entrou o Instagram no lugar dele. E nesse vídeo, eu vou falar um pouco mais sobre essas duas plataformas. Mas antes de começar o vídeo, eu gostaria de pedir para que você assista outros vídeos que eu falei sobre o YouTube. Alguns dois ou três vídeos atrás, eu venho trazendo bastante conteúdo relevante que eu falo sobre como você trabalhar com o YouTube e ganhar mais de milhares de reais com ele, apenas fazendo reviews. Então, dá uma olhadinha, alguns vídeos aí atrás, para que você possa estar por dentro e utilizar uma das melhores plataformas, que é o YouTube para afiliados. Vamos falar pela primeira plataforma, então, sobre o YouTube. Seria uma das melhores plataformas do meu caso, porque eu gosto muito de gravar vídeos, tanto aparecendo na tela aqui para vocês, nas câmeras, e também gravando por trás das câmeras, digamos assim, sem aparecer o meu rosto, tá? Só apenas a minha voz. É uma das melhores plataformas que você pode atrair tráfego para o seu negócio online. Como você pode estar atraindo, então, tráfego para o seu negócio online? Seria você criar conteúdos relevantes. Se você fala sobre, digamos, fotografia, você tem que levar constantemente conteúdos dentro do seu canal, para que você possa levar tráfego para ele, e assim também levar tráfego para o seu link de afiliado, e assim você vai ter vendas como afiliado. Tente sempre criar conteúdos relevantes para que agregue valor para a sua audiência. Não apenas crie conteúdos para encher a linguiça, ou encher de vídeos lá no seu canal, porque as pessoas percebem que você está criando conteúdos que é apenas para encher linguiça, digamos assim, do seu canal, para que você tenha bastante vídeos. As pessoas percebem isso. Então, crie valor, crie algo que agregue valor na vida da pessoa, para que ela possa tanto vender como afiliado, ou também emagrecer, ou fotografia, depende muito do seu nicho que você estiver trabalhando. Então, leve conteúdos de qualidade para a sua audiência. Muitos me perguntam se é necessário ter equipamentos muito sofisticados para você gravar vídeos. Eu, quando comecei a gravar vídeo, eu não fazia vídeos com uma câmera profissional, eu não utilizava nenhuma câmera. Por exemplo, agora eu estou utilizando aqui a webcam, porque foi durante o tempo que eu fui adquirindo isso como afiliado. Fui ganhando e fui comprando meus equipamentos. Mas se você verificar nesse mesmo canal aqui, eu gravei vídeos do meu celular, das antigas. Eu tinha um celular bem fraquinho lá, e eu comecei a gravar vídeos com ele. E mesmo assim, eu tive resultados com marketing digital. Então, o que importa, na verdade, você criar conteúdo no seu canal no YouTube, é levar conteúdo de qualidade que agregue valor para a sua audiência, porque eles vão assistir o seu vídeo e vão acabar comprando. Vamos levar em consideração de gravar vídeos sem aparecer na tela, a sua câmera aparecer na tela do computador da pessoa, mostrando você como autoridade. Você apenas fale, fale através do seu microfone, pode ser até mesmo do seu celular. Você grave vídeos falando sobre um review de um produto, você pode criar conteúdo de qualidade para ela, mesmo não aparecendo na frente das câmeras. Isso vai ser muito importante, porque quando você passa conteúdo de qualidade para a pessoa, ela vai perceber que você realmente está passando esse tipo de conteúdo para ela. E dessa forma, ela vai gostar de você, mesmo você não aparecendo na frente das câmeras, mas vai considerar que você é uma autoridade no que você está falando. Outros dizem sobre o título. O título, sim, é muito importante, mas também a miniatura é muito mais importante que o próprio título. Na verdade, os dois são muito importantes. Só que uma das primeiras coisas que você vai ver lá na tela, quando você bater o olho lá no canal no YouTube da pessoa, seriam as miniaturas, correto? Você nem olha direto o título. Uma vez ou outra você pode até olhar. Mas a primeira coisa que você vai olhar é a miniatura. Então é muito importante você saber fazer uma boa miniatura, para que a pessoa bata o olho e saiba o que você realmente vai falar. É interessante você levar, por exemplo, você coloca um título lá e que esse título seja compatível com o que você vai estar falando dentro desse vídeo, né? Que seja algo de relevância e que você leve realmente a verdade. Porque a pessoa percebe quando você está mentindo, ou até mesmo você não leva o conteúdo que o título pede ou a miniatura pede. Muitas vezes a pessoa dá dislike, né? Tem a questão também de você utilizar a própria miniatura ou título para fazer com que a pessoa clique e veja o conteúdo. Só que é um pouco arriscado, porque você pode levar muito dislike, né? A pessoa não vai gostar que você enganou ela de certa forma e ela vai dar dislike no seu vídeo. Então é muito importante você pensar duas vezes antes de fazer isso. Só que também isso é uma forma de utilizar o próprio marketing para que você possa fazer ela clicar no seu vídeo. Vamos agora falar pela segunda plataforma, que é o Instagram. Aqui o Instagram é muito utilizado e caiu no gosto das pessoas. Elas gostam muito de utilizar o Instagram. Se você verificar, no meu próprio perfil aqui do Instagram, eu coloco aqui, eu não falo muito do YouTube, pessoal, porque eu já bati bastante coisa aqui no YouTube, tá? Coloquei aqui na descrição. Falo sobre como você fazer uma descrição, título, tal, uma miniatura. Se você quiser saber muito sobre o YouTube, tem bastante coisa aqui no meu canal. É porque o vídeo para não ficar muito longo, tá? Eu vou bater mais aqui no Instagram, porque o Instagram, eu não trouxe muitos conteúdos que falem sobre ele, né? Então eu vou focar mais aqui no Instagram. Bom, o que você primeiramente vai ter que fazer? Eu sei que muitos vão olhar, ah, Gil, mas você só tem 1.718. Só que a conversão de entradas, de pessoas acessando o meu perfil, é muito grande. Então assim, em comparação de 1.700, vamos dizer aqui que é 150 pessoas entrando diariamente no meu Instagram. Então assim, é muito forte, né? Ou semanamente, digamos assim, 300. Não sei, depende muito da frequência que eu posto os meus conteúdos, porque são conteúdos de qualidade. As pessoas gostam desse tipo de conteúdos. Então assim, a primeira coisa, você tem que criar conteúdo de qualidade aqui, ó. Eu coloco vídeos. Por exemplo, a descrição aqui, ó. Assista ao link da Bill e a ferramenta para gravar até no computador e webcam grátis. A pessoa vai gostar desse tipo de conteúdo. É um vídeo que a pessoa queira, que ela vai assistir e vai acabar clicando no link na descrição aqui, na sua build, na verdade, né? Então é muito importante você, por exemplo, colocar aqui, ó, Jogo Mitsuda, ganhar dinheiro online do absoluto zero ao avançado. Clica no link da Bill, que ela vai saber que é aqui, e colocar algumas palavras, algumas hashtags, né? Palavra-chave em hashtag, para que a pessoa consiga acessar o seu perfil, digamos assim, se ela colocar lá, hashtag marketing digital aqui, ela vai conseguir achar algumas postagens suas, tá? Eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês. Vou pegar aqui, ó, um exemplo aqui, ó. 44 postagens. Ó, eu coloquei aqui, ó, Jogo Mitsuda, que é ganhar dinheiro, tal, tal, tal. Acesse o link na Bill e eu coloquei aqui, ó, as hashtags, ó, tá vendo? Ó, tudo isso aqui de hashtag. E depois as pessoas vão lá, comentam, né? Então é muito importante você, ó, tem 44 curtidas aqui, né? Importante, pessoal, você saber colocar bastante, digamos, hashtags boas, tá? Para que você possa ser procurado. Porque não adianta você colocar a hashtag, por exemplo, ó, esse daqui já vou ter que consertar um pouco, ó. Tem 15 visualizações, mas, ó, cadê essa hashtag aqui? Vou ter que colocar aqui, ó, na descrição, tá? Então é muito importante você ficar esperto com isso também para não ficar, acabar, é... Digamos, vou fazer aqui ao vivo para vocês, ó, para a pessoa não acabar não vendo a sua postagem, tá? Ó, vou copiar aqui. Esse daqui eu postei na pressa, tá? Ó, vamos ver aqui, ó. Tá? Aí eu coloquei aqui, ó. Marketing tal, 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 tudo aqui. Depois já, já as pessoas vão começar a curtir aqui, ó. Tá? Então esse daqui também vai fazer a mesma coisa, ó. Opa, desculpa aqui. Beleza. Postei. Bom, aí daqui a pouco você vai ver que pessoas vão acabar curtindo, né, tal. Isso é muito importante. Bom, isso aqui é algumas técnicas que você pode utilizar. Essa parte aqui, ó, que você coloca um link aqui, esse é do meu canal, no caso, né? Eu mesmo criei, né? Coloquei aqui, ó, uma coisa bem básica, né, ó. Esse daqui é propaganda, pra pessoa clicar, né, Google AdSense, né? Se a pessoa quiser também clicar e ganhar, eu ganho através de AdSense. Mas se você não tem um domínio com hospedagem, você pode criar aqui, ó, nesse Linktree. Tá? E depois você vai lá e coloca no Bitly, ó. Bit. Aí você camufla no Bitly. Tá? Por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, um Linktree aqui. Aí você camufla aqui no Bitly. Criar aqui, pá, e você coloca o seu link de afiliado, praticamente fazendo vários botões, igual o meu aqui, ó. Coloca vários botões aqui, você cria aqui nesse Linktree, e depois você camufla com o Bitly, que você vai encaminhar a pessoa pra um lugar mais ou menos dessa forma aqui, que você pode acabar vendendo bastante como afiliado, tá? Existem diversas, é... Diversos perfis, tá? Eu vou mostrar aqui pra você, ó, por exemplo. É... Um perfil legal é você colocar a sua foto aqui, né? Não colocar logotipo, porque as pessoas não gostam de logotipo. Elas gostam de seguir pessoas, tá? Então é importante você fazer... É... Uma... Uma... Um perfil que seja praticamente pessoal o seu, assim, digamos assim, né? A pessoa vai ver que é uma pessoa real. Vamos fazer aqui, ó. Emagrecer. Na verdade, ele coloca marketing. Ó, emagrecer. Vamos ver se, ó. Tem 3 milhões de postagem. Olha lá, ó. Bastante pessoa. Vamos ver se esse daqui é um perfil, ó. Já é um logotipo, né? Vamos ver se é uma pessoa aqui, ó. Logotipo. Aí, ó. Já é uma pessoa. Ju Costa. Né? Vamos ver se ela tem algum link de afiliado. YouTube não. Esse aqui é um... Um... Canal dela no YouTube. Vamos ver, pessoal. Outro aqui. Normalmente, esse... Esse nicho, na verdade, de... De emagrecimento, o pessoal coloca muito... É... Muito foto de... De logotipo, né? Vamos ver isso aqui. É, colocou mais ou menos de uma pessoa, assim, né? Mas não seria muito legal mesmo. Vamos ver isso aqui. Ó, legal. Colocou um vídeo, ó. Muito interessante lá, ó. Ó, tá ensinando a forma errada. Depois vai ensinar a forma correta dela fazer exercícios com uma academia, tá? Vamos ver se o Alisson Carvalho... É, o Alisson Carvalho também é um outro perfil particular. Só que não colocou também, né? Tem muita gente que faz de forma errada a questão da divulgação com o LinkedIn afiliado, tá? Se você fizer um perfil pessoal mostrando resultados como emagrecer, é mais importante porque daí a pessoa vai ver que você é uma pessoa real e vai acabar clicando, né? E te seguindo, vendo a sua evolução, digamos assim, né? Como emagrecer. Vocês verificaram que muitas pessoas fazem da forma errada, assim, sabe? É, fazer a... Claro, não é uma forma errada, digamos assim. A pessoa, né? Não quer aparecer. Daí ela faz um logotipo, né? Bom, assim, cada um tem o seu jeito de fazer. Vamos ver aqui, ó. Receitas diárias. Provavelmente isso aqui deve ser de afiliado. Ó lá, o Linktree, ó. Receitas diárias. A pessoa fez um canal aqui. Um canal não, um perfil. E começou a colocar o link de afiliado aqui, ó. Ou colocar a postagem, colocar o link de afiliado aqui. A pessoa vai lá e clica e compra o produto. É importante você fazer um link que mostre você como se fosse uma pessoa. Porque a pessoa vai te seguir, né? E você vai criar uma autoridade. Só que como eu falei, muitas pessoas acabam não gravando vídeos como autoridade. Ou até mesmo fazendo perfis de Instagram. Porque é, de certa forma, escalável. Essa aqui pode ser, não tô falando que é, né? Mas, por exemplo, essa aqui pode ser dono dessa aqui também. Ela pode ter criado essa aqui. Ou, às vezes, ela criado esse perfil. Então, ela pode ser dono de diversos perfis no Instagram, né? Então, é muito importante você criar alguns perfis dentro do Instagram. E você ter bastante perfis, digamos assim, né? Claro, primeiramente você vai focar em um. Ter bastante resultado com o seu link de afiliado, né? Pra que você possa, depois, criar um outro perfil. Aí você cria uma certa estabilidade de vendas mensais, tá? Bom, aqui daí, no caso, né? Você camuflou, tal, beleza? Próximo passo. Se você puder criar vídeos assim também. E colocar aqui na descrição, ó. Ferramenta gravar tela computador. Webcam. Você viu lá que aumentou mais visualizações. Porque eu coloquei aquela na descrição, tá? Então, é importante você sempre colocar visualizações aqui na descrição. Ó, 44, né? Então, se você criar conteúdos relevantes em vídeos, mais ou menos você posta de duas a quatro vezes por dia. Eu não tenho muito foco no Instagram, porque eu estou focando hoje, nesse mês, eu estou focando no YouTube. Só que também o Instagram é a segunda plataforma que eu mais utilizo, né? Pra levar tráfego pros meus negócios. Então, eu tenho bastante resultado de pessoas me seguindo, entrando do Instagram para o YouTube, indo pro YouTube, né? A pessoa me segue lá e também entra no canal no YouTube. E ela conhece mais, digamos, conteúdos, né? Porque aqui é um conteúdo parcial em vídeo. E ela conhece mais conteúdos completos lá no meu canal no YouTube e acaba se inscrevendo também no YouTube. Então, é interessante você criar essa fonte de tráfego, que é uma das principais perguntas que as pessoas me fazem. E fala, Diogo, como que eu faço? Como que eu crio um tráfego aqui no meu negócio? Como que eu posso fazer as pessoas irem para o meu canal no YouTube ou no meu Instagram? No Instagram, você usa as hashtags. E pra você levar para o YouTube, você cria um perfil no Instagram e leve pessoas para o seu canal no YouTube. É muito importante você usar essas duas ferramentas no seu negócio online, que estão bombando nesse ano de 2018, que é mais recente, né? Futuramente, pode acontecer da mesma forma que aconteceu com o Facebook, que ele comprou o Instagram. O Instagram está vindo muito mais forte acima do Facebook. E o YouTube também cresceu muito. Cada dia mais, as pessoas gostam de ver vídeos também. Até mesmo o próprio Instagram, ele criou aqui a forma de você colocar vídeos aqui no seu perfil. Então, por isso que é muito importante você também focar dessa forma e criar conteúdos em diversas outras plataformas. Eu utilizo muito o Instagram e o YouTube, as minhas principais. Mas, existe bastante outras. Existe Pinterest, existe fórum também, blogs. Você pode fazer comentários em Yahoo Respostas. Existe bastante estratégia que você pode levar tráfego para o seu negócio. Porém, essas duas ferramentas que eu utilizo muito no meu negócio e eu tenho bastante resultados. Se vocês me acompanham lá no meu canal, né? Eu tenho aqui, por exemplo, isso aqui é um dos meus resultados, tá? Tem outros resultados também que eu tenho aqui, ó. Se eu não me engano, é 7 mil também, ó. 7 mil. Aí tem 4 mil também. Então, assim, são conteúdos que eu levo para a minha audiência. Elas acabam comprando com o meu link de afiliado. Não somente no de... Aqui, eu falo que é o de finanças. Tem outros também que eu faço, tá? Então, é interessante você criar bastante estrutura para o seu negócio online, tá ok? Bom, então, esse aqui foi um vídeo um pouquinho longo aí de duas plataformas, duas ferramentas que você pode levar tráfego para o seu negócio. Muitas pessoas me perguntam aqui no WhatsApp, né? O WhatsApp também é outro negócio que você pode utilizar para vender. Mas, muitas pessoas que vêm falar comigo e falam de como que eu crio tráfego para os meus negócios. Então, esse vídeo foi ensinado para essas pessoas que buscam, ou para você também, que está buscando como criar tráfego para o seu negócio online. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você gostou realmente, já deixe o seu like, pessoal. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, porque isso eu pego e meço quantas pessoas estão gostando desse tipo de conteúdo. E se tem bastante like, quer dizer que eu venho trazer bastante conteúdo referente a esse vídeo que está sendo bastante curtido, tá? E também, se você é a primeira vez que está assistindo o meu canal a esse vídeo, você pode estar se inscrevendo no canal, para que você não possa perder dicas como essa de marketing digital e marketing de afiliados. E também, se você ticar o sininho cinza ao lado, você vai receber 100% dos conteúdos que eu estou postando aqui no meu canal. Então, eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E lembrando, para quem que também comprar um treinamento que eu estou deixando aqui aos vídeos atrás, sobre o YouTube, estou dando de uma forma limitada, tá? Até dia 31 agora, se não me engano, depois de amanhã, os meus 16 bônus para estar junto com esse treinamento, estar utilizando junto com esse treinamento de YouTube, tá? Que chama Mestre do YouTube, que é afiliado Mestre do YouTube, que você pode estar vendendo produtos digitais, usando apenas o YouTube. E eu estou dando esses 16 bônus no valor de R$400,00, de forma gratuita, até para aqueles que adquirirem até no máximo, no dia 31, que é quarta-feira, se não me engano. E assim, eu vou dar gratuitamente R$400,00, grátis para você que adquirir esse treinamento do YouTube, tá ok? E também, se você queira, eu já vou abrir aqui também, se você queira trabalhar de uma forma profissional, como afiliado, eu vou deixar aqui o treinamento também que eu fiz para aprender a mexer tudo isso, YouTube, Instagram, blog, e-mail marketing, né? Então, eu vou deixar também aqui embaixo o outro treinamento também que eu fiz, para que você possa também se tornar um profissional na área do marketing digital, tá ok? Então, eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, um forte abraço, Diogo Mitsuda, fico com Deus, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho